O mundo é colorido? Bom, depois que você conferir esse vídeo, você vai saber que o mundo é um pouco mais colorido do que você pensava. Modelos, cantoras, atrizes, gente importante no Brasil e no mundo e ainda uma super curiosidade. Bom, é o que maravilha, tá lembrado? É trans? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. 24 trans e drag queens importantes e influências do Brasil. Oi gente, vamos começar essa lista por Ariadna Arantes. Ela que tem milhões de seguidores nas redes sociais, é ex-BBB, uma mulher trans influencer com 37 anos de idade e fazendo corações suspirarem aqui no Brasil e também na Itália. Tem também Duda Salaberti, ela que é educadora, vereadora de Belo Horizonte e deve se tornar a primeira senadora trans do Brasil por Minas Gerais. Já se tornou a mulher mais votada de Minas. Será que será a maior senadora? A gente fica torcendo. Érica Mulanguinho, educadora, artista plástica e também a primeira deputada estadual, mulher trans de São Paulo. Tem 40 anos de idade e é super influente, principalmente nas redes sociais. Tem também nessa lista, claro, 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 Glamour Garcia. Ela que deu vida a Britney na novela A Dona do Pedaço em 2019, ganhou o prêmio naquele ano de atriz revelação. Tem 33 anos de idade, tem atuado no teatro, no cinema e a gente espera que volte à TV. A lista segue e a gente traz uma das maiores drag queens do Brasil. Gloria Glove, cantor, ator, drag queen. Na verdade, o cantor Daniel Garcia. Gloria é sua personagem. Ele anda arrepiando os corações aos 27 anos. Tem também Jessica Alves, super influente na Europa, principalmente na Inglaterra e na Itália. Muita gente lembra que a Jessica já foi o quem humano. Ela é uma personalidade europeia, mas é brasileira, aos 38 anos de idade. Chegamos a cartunista e chargista Laerte, um dos maiores nomes dos jornais impressos brasileiros lá nos anos 90. Pois é, naquela época muita gente conhecia o Laerte e hoje a gente conhece a Laerte e está super feliz com 70 anos. Tem a Laerte, ela que é filha do jogador brasileiro Toninho Cerezo, sucesso nos anos 1980. Hoje o Toninho está mais para o pai da Laerte, estilista, modelo, sucesso no mundo inteiro com 40 anos de idade. Vamos que a lista segue e a gente chega a jornalista, repórter, apresentadora Léo Acla. Ela que fez muito sucesso na rede TV, principalmente no início dos anos 2000. Hoje tem 51 anos, casada e já tem até seus filhos. Felicidades para ela. Tem também Linda Quebrada, cantora, compositora, atriz de segunda chamada. Aos 26 anos entrou no BBB e com certeza vai ser uma das mulheres mais influentes do Brasil em 2022, 23, 24. Tem também nessa lista Lineker, cantora brasileira, compositora, atriz de manhã de setembro na Netflix. Canta muito e bom, os britânicos, os americanos já sabem disso. Afinal, ela canta em português, em inglês, fluente e muita gente admira essa super artista brasileira. Vamos lá, a gente chega a Lisa Gomes, que também, como Léo Acla, ganhou espaço na rede TV, em programas de fofoca e jornalístico. Ela que é jornalista e repórter, representa bem a mulher trans, uma das primeiras na TV brasileira, também casada. A lista segue e a gente chega a Mama Brusqueta, que ficou feliz nos últimos anos, já que ela conseguiu colocar esse nome, Mama Brusqueta, em sua identidade, no RG. Atriz, apresentadora, trabalha na Band, já trabalhou no SBT, 72 anos. Tem também Maria Clara Spinelli, uma das primeiras mulheres trans a trabalhar em uma novela na TV Globo. Bom, o tempo passou, hoje não são mais os atores que fazem papéis de trans e ela tem muita competência aos 46 anos. Tem também Nani People, atriz, humorista, super querida, trabalhou com Hebe Camargo, fez novela na Globo e trabalha muito no teatro. Uma das atrizes mais queridas do Brasil, com uma gargalhada maravilhosa. A lista segue e a gente chega a Pablo Vittar, cantor, drag queen, esse personagem maravilhoso, esse cantor que o público LGBTQIA+, os simpatizantes, adoram. Com 28 anos, leva a música brasileira como a drag mais seguida do mundo. Roberta Close fez muito sucesso, principalmente nos anos 1980, quando foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. Hoje mora na Suíça, é socialite, atriz e ex-modelo, 57 anos de idade. Vamos que a gente chega a Rogéria, atriz, cantora, maquiadora, transformista, sofreu muito lá nos anos 60, 70, onde a sociedade brasileira era um tanto quanto fechada. Faleceu aos 71 anos de idade em 2017 e a gente ficou na saudade. Talita Zampiroli é modelo e considerada uma das trans ou a trans mais bonita do Brasil. Até o dono do baú, Silvio Santos, suspirou. Dizem que ela namorou o baixinho Romário, craque do Tedra. Tem também nessa lista Tami Miranda, influencer, filho da Gretchen. Ele que é político vereador de São Paulo, um dos mais votados do Brasil. Aos 39 anos, é casado com Andressa e tem seu filho Bento. Felicidades para o rapaz. Vamos lá que nessa lista tem também Valentina Sampaio, modelo, atriz brasileira, mulher trans. A primeira a ser capa da Vogue Mundial, Vogue Brasil e é modelo da Vitória Ciclotes. Com 23 anos, uma das modelos mais importantes do mundo brasileira. A gente chega a Pepita, cantora, compositora, dançarina e agora uma mulher trans casada. Isso mesmo. Os sanqueiros já sabem disso, já que ela faz muito sucesso no funk aos 39 anos. Para encerrar, antes do segredo da Elk Maravilha, a gente chega na cantora, compositora, modelo e atriz Urias. Incentivada por Pablo Vittar, ela vem ganhando cada vez mais sucesso, principalmente no grupo LGBTQIA+, que adora suas músicas. E aí, Elk Maravilha era trans, sim ou não? Bom, até hoje muita gente quer saber ou tem dúvida. Elk Maravilha era alemã, chegou ao Brasil lá nos anos 1940 e 1950. Faleceu aos 71 anos em 2016, mas era modelo, jurada e atriz. Ela sempre foi mulher e marcou o Brasil. Tá certo? Então curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. E aí, gostou do vídeo? O mundo é mais colorido do que a gente pensa, sim ou não? Aproveita para ouvir as músicas exclusivas do bloco social. Primeiro link na descrição. Tchau, tchau.